Eu Vim 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 Eu vim, eu vim da Bahia cantar Eu vim da Bahia contar Quanta coisa bonita que tem E a Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar Bahia que vive pra dizer Como é que faz pra viver Onde a gente não tem pra comer Mas de fome não morre Porque na Bahia tem uma irmã Já de outro lado, o senhor do bom fim Que ajuda o baiano a viver Pra cantar, pra sambar Pra valer, pra morrer de alegria Na festa de rua, na samba de roda Na noite de lua, no canto do mar Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas só com um dia Eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas eu volto pra lá Eu vim da Bahia Mas só com um dia Mas só com um dia Eu volto pra lá Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Obrigado.